Gabriel, meu querido, rapidinho, antes da gente encerrar essa edição do Goiás no Ar, onde é que você tá, hein? Oi, Manu, eu continuo aqui no porto principal da cidade de Aruanã, o pessoal tá chegando por aqui, só agora, tem um, dois, três carros e tão chegando mais aqui pra poder descarregar e entrar pra dentro aqui do Rio Araguaia. E olha quem chegou aqui agora, um fã, um embaixador de Aruanã tá aqui com a gente, chegando agora, já tá indo pra praia, bom dia pra você. Tá vendo como é que tá o movimento pra nós descer pra praia. Então vai botar pra quebrar, hoje vai quebrar, o dia inteiro, a turma tá animada lá hoje. Muita gente em Aruanã chegando, desde manhã a gente percebeu o movimento por aqui, né? Tamo junto, todo mundo aí, muita gente chegando, cidade lotada, e vamos aproveitar o Araguaia, né? A melhor coisa do mundo aqui é o Araguaia. Aí, valeu, obrigado, viu? E aí o pessoal vai chegando, Manu, vai descarregando aqui, colocando tudo nas embarcações pra poder ir pra praia lá, lá que, um pouco mais embaixo, a Praia do Cavalo, a Praia do Cavalo 2, movimento por aqui intenso, e eu volto com você, Manu. É isso aí, Gabriel, que delícia. Gabriel, então, de uma ponta, acompanhando a movimentação das pessoas chegando pra atravessar o rio. O Fred Silveira, lá da Praia do Cavalo também, fazendo festa, aproveitando bastante a turma lá. E a gente aqui, ó, do ponto de Aruanã, nas margens do rio Araguaia, na beirada do rio, de frente pra Arena Record. Hoje ainda tem muita programação aqui pra você, telespectador, pra você que tá vindo pra Aruanã. Vamos curtir, a noite tem show do Leonardo, amanhã tem balanço geral daqui, hein? Eu tô esperando todo mundo por aqui. Agora, corta aqui pro drone. Olha lá, Douglinha, dá um tchau, que a nossa equipe tá daqui e vai contemplar essa beleza. Abre a imagem pra você, telespectador, também, de presente. Um excelente dia pra você, muitíssimo obrigada pela companhia. Vem pra Aruanã, vem pra Record. Um excelente fim de semana pra todos vocês, fiquem todos com Deus. Juízo, minha gente. Saúde e paz, Goiás.